Fala galera, tamo de volta aqui no canal pra mais um vídeo E galera, tô de volta aqui no GTA V no online E galera, hoje eu tenho uma corrida aqui que Pra quem é punheteiro velho vai conhecer esse nome aqui A minha corrida é XXXVideos Então, quem é velho aí na munheca aí já vai saber Que que é isso, então bora lá É uma corridinha aqui estilo acrobática, tá? É uma corridinha aqui, bem coloridona Estilo acrobática, tô jogando aí com mais 3 pessoas E partiu galera, tava recomendando Osiris, 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 Osiris E infinitamente Osiris lá na descrição Bora lá então Essa corrida aqui eu vi na descrição que tava dizendo Que não era pra mexer o carro nos tubos Então, não vou mexer nada aqui Bora lá Eita caralho moleque Olha isso Eita porra Caralho moleque, ó Eita moleque, automático Automático Aí, pra mim foi Eita porra Caralho moleque Olha isso Caralho mano O Nokia é foda hein Oxi Caralho moleque O Nokia é muito foda Opa, não mexeu o carro nos tubos Foi isso que eu fiz Não mexeu os carros no tubo Eita, descosta Nossa mano Caralho mano O Nokia é muito foda Olha esse acrobatic Cara Acrobatic Acrobatic mano Bora lá Ó o turbinho aqui ó Eita caralho moleque Muito foda mano O cara errou Tô em primeirinho Hum, que sussuna é isso aqui Cara Eita cachorro belga Ó, tô limitando Lipão aqui agora já Eita Bora lá Autobão do Brasil Que isso moleque XXX vídeos Que isso moleque Muito bom Corrida hein Gostei mano Nossa Olha a câmera cinematográfica Cara Essa é a mais longa Que eu vi Caralho moleque Ó as amigas ali ó São Três voltas Tá galera Eu coloquei três voltas Essa corridinha era Era de dois quilômetros e setenta Então Corridinha bem curtinha Dois minutinhos Bora lá Ó Pegar as vibrinhas aqui ó Muito foda Maneiríssima a corrida cara Que isso Deixa o like aí galera Divulga essa corrida aí Para os seus amigos Do vídeo também Bora lá moleque Se inscreve no canal E é nóis Tamo junto cara Ó Espiral É Looping aqui né Eita Porra Caralho moleque Bora lá Descendo Opa Raspei isso aqui ó Ih também não raspou agora cara Ah mano Será que vai dar certo Para entrar no tubo Ah não Agora não é Não é agora Que a gente entra no tubo Ih também não deu certo Vira carrinho Ai caralho moleque Ah mano Cacildes mano Eita cacete bicho Vira carro Filha da puta Mano Ah vou ter que restaurar Caralho moleque Não foi o automatic Para mim Nossa viado Fiquei em quarto Nossa Tomei muito no cu Agora cara Que isso moleque É automatic É assim mesmo cara A gente erra uma vez Automatic É assim mesmo cara Não dá para um Não dá para outro Puta que pariu Puta que pariu galera Porra Aí é foda Olha isso mano Ô noc Caralho cara Você é muito foda Nas corridas Mas agora vacilou mano Vira carrinho Olha isso mano Ah foda-se Meti o Robraiser Aqui mesmo E é nóis moleque Você não vai na Na categoria Vai na cagada então Eita mano Olha isso cara Mano Tô me fodendo demais Na segunda volta Mano Vira o carrinho Pô Vira o carrinho Aê moleque Eita rapaz Eita Eita Por enquanto Tá indo hein Por enquanto Tranquilo Bora Não mexe o carro Por favor Dá certo Aê moleque Finalmente Quer dizer Até pegar o checkpoint Opa Bora lá Automatic Mano Aê Filha da puta Ainda errei no final Mano Caralho Tô muito fudido Que isso Moleque Tô muito fudido Olha isso Mano Do céu Cara Vai dar uma Rezinha aí Mano Não sei se não vou tomar início Nessa corrida Cara Que putaria Que putaria Todo dia Tem uma Merda Bora lá Pelo menos aqui Eu tô conseguindo fazer Aê moleque Agora fiz Caralho Moleque Me fudi demais Cara Que isso Mano Tô muito Fudido Cara Olha essa câmera É só Voltar pra direita Que a gente sai Da câmera Cinematográfica Aê moleque Caí certinho E até tomei um dano Eita pô O Marcelo Locão Saiu Marcelocão Sei lá Marcelo Locão E Marcelocão Também Bora lá O que eu tô falando Aqui cara Tô Viajando Mano Tem que ser de primeira Tem que ser de primeira Senão Se não fizer agora E os dois terminar É N pra mim Bora lá Bora lá Bora Bora Ih rapaz O cara deu uma em primeira Eita pega Caralho Moleque Pra mim não foi automático De novo Não fiz o flip Nossa senhora Galera Olha isso Mano Cara Tô muito fodido É a primeira vez Eu consegui fazer certinho E agora Eu não consegui fazer Cara Mas bora lá Cara Bora lá Eita Porra O cara terminou Em segundo Mano Caralho Cara Como é que não tá dando Esse automático Pra mim Cara Puta Que pariu Velho Mano Vou terminar Aqui na moral Então Bora Vitória Vitória Moral Aqui Então Porque a corrida É foda Mas é pra dar Certo Né mano Porra Noque Caralho Moleque Galera Então é isso Não consegui terminar A corrida Tá Foi Sei lá O que aconteceu Tô azarado Pra caralho Hoje Então É isso Deixa o like Se inscreve No canal E até a próxima Valeu Tchau